Amém? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 e 12, deixa tua Bíblia aí no teu colo, se você já encontrou, olha aqui para mim por gentileza. Irmãos, irmãos e irmãs, olha, ser filhos de Deus, sem dúvida nenhuma, é um grande privilégio, sim ou não? E é um privilégio, é um privilégio que qualquer pessoa pode ter, toda pessoa pode ter esse privilégio de ser um filho ou uma filha de Deus, agora, infelizmente, nem todos os homens são filhos de Deus, nem toda a humanidade é filho de Deus, todos os homens são o quê? Criatura de Deus, eu sei que tem muita gente que não gosta dessa afirmação, como assim, pastor? Todo mundo é filho de Deus, toda a humanidade, todos são filhos de Deus, não, não é isso que a Bíblia nos ensina, o que significa dizer também que a fé cristã não é exclusivista no sentido de só evangélico pode ser filho de Deus, não, não é isso, o que a Bíblia nos ensina é que nem todos são filhos de Deus, mas todos podem ser filhos de Deus, por meio de quem? De Jesus Cristo, a Bíblia nos ensina que somente através de Jesus, que nós realmente podemos nos achegar a Deus Pai como filho, então vamos ler esse texto que está projetado ali no telão, se você está com a tua Bíblia aberta, acompanha aí na sua Bíblia, Evangelho de João capítulo 1, versículo 11 e 12 está escrito assim, falando sobre Jesus, veio para o que era seu, para o povo judeu, para o povo da antiga aliança, mas os seus não o receberam, o povo judeu eles não receberam Jesus como Messias, eles crucificaram Jesus, o autor da vida, mas aí o texto continua dizendo assim, no entanto, a todos, olha a palavra aqui, todos são todos, todos os que o receberam, a aqueles que crerem no seu nome, no nome de Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos, o que é igreja? Filhos de Deus, então, ser um filho de Deus, é um privilégio que toda a humanidade pode ter, mas que nem todos têm, porque nem todos querem se sujeitar a Jesus, reconhecer Jesus como filho de Deus, receber o Espírito de adoção, para ser de fato um filho de Deus, em Gálatas, isto, Gálatas 3, versículo 26, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas pelo Espírito Santo, olha o que Paulo escreveu, também vós, se referindo a igreja, também vós, sois filhos de Deus, pela fé em quem igreja? Em Jesus Cristo, então, este é um privilégio de toda a humanidade, eu repito, ser um filho de Deus, não é, porque tem gente que acha, mas os evangélicos, os cristãos, eles se acham, são arrogantes, só eles são filhos de Deus, não é que nós achamos isso, a Bíblia fala que os filhos de Deus, não são evangélicos, não são católicos, não são espíritas, Jesus não vem morrer, né, por uma religião, Jesus, ele veio morrer, por quem? Pela humanidade, e a Bíblia fala que todos que recebem Jesus, como o único Senhor e Salvador, tem esse privilégio de ser filho de Deus, e ao decorrer da mensagem, você vai entender o porquê, porque Jesus, Jesus, ele é o único filho de Deus, o filho unigênito de Deus, e que foi enviado, para morrer por toda a humanidade, ele nunca pecou, e ainda assim ele morreu, mas ele morreu pelos nossos pecados, e ele ressuscitou ao terceiro dia, e hoje ele está vivo, e hoje ele está entrando no coração, daquelas pessoas que recebem ele, e estão fazendo dessas pessoas, filhos de Deus, e não é filho no sentido de, ah, todo mundo, não, é filho de você sentir, essa presença de Deus, agora gente, sem dúvida, ser filho de Deus, é um grande privilégio, mas também, a carreta, exige, muita, responsabilidade, muitos deveres, então eu quero aqui, primeiramente, falar, pelo menos, sobre, três deveres, três deveres, de um filho, de Deus, é claro, que existem muitos outros deveres, assim como tem muitos outros privilégios, de sermos filhos de Deus, mas eu quero, para essa noite, a porção que o Espírito Santo, tem para mim, para você, falar sobre, três deveres, de um filho de Deus, temos filhos de Deus, aqui nesta noite, amém? Então vamos lá, o primeiro dever, de um filho de Deus, está sendo projetado aqui, o primeiro dever, de um filho de Deus, é ser o que igreja? Obediente, é ser obediente, gente, é tudo que um pai, ele espera de um filho, biologicamente falando, que o seu filho seja o que? Obediente, se você é pai, se você é mãe, você sabe, como um pai, a mãe, sente prazer, em ter um filho, que obedece, e com Deus, não é diferente, é um dever, de um verdadeiro filho de Deus, se submeter, né, ao seu pai, a ser obediente, ao seu pai celeste, em Hebreus, o escritor aos Hebreus, no capítulo 5, no versículo 8, e no versículo 9, esse texto, o escritor, ele fala sobre Jesus, esse filho com letra maiúscula aqui, ele está falando sobre Jesus, está dizendo assim, que embora Jesus, ele sendo o filho, né, o filho, ele aprendeu a obediência, pelas coisas que, sofreu, porque olha aqui pra mim, irmãos, a criança, ela não nasce obediente, aprenda algo, e o próprio Jesus, a Bíblia fala, que como homem, ele aprendeu a obediência, por meio daquilo que sofreu, nós acabamos de apresentar, ao Senhor Jesus, o Guilherme, e pra que o Guilherme, se torne um filho obediente, o papai, o Luiz Roberto, a mamãe, a Ellen, vai ter que ensinar ele, a ser obediente, porque se você falar, não, meu filho vai crescer, por si só, ele vai ser obediente, ele não vai ser obediente, e por isso que a Bíblia fala, que embora sendo o filho, Jesus aprendeu a obediência, pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor, do que a igreja, da salvação eterna, para quem? Para todos os que lhe, obedecem, então o texto diz, que Jesus, ele se tornou o autor, da salvação, para todos aqueles, que lhe obedecem, então, é, o verdadeiro filho de Deus, presta atenção, ele tem esse dever, de ser obediente, ao seu pai celeste, e gente, quando a gente fala, de obedecer a Deus, eu não estou falando, de você obedecer, porque você é obrigado, não, eu obedeço a Deus, por quê? Porque a Bíblia, diz que eu tenho, que obedecer a Deus, porque se eu não, obedecer a Deus, ele vai ficar zangado comigo, ele não vai me abençoar, se eu não obedecer a Deus, ele não vai cuidar de mim, amanhã, não, eu como pai, eu não gostaria, que o meu filho, dissesse assim para mim, pai, eu só te obedeço, porque senão, o senhor não vai me dar, as coisas que eu preciso, eu só, eu só te obedeço, pai, porque senão, o senhor não vai me dar, né, o sustento, eu não gostaria de ouvir isso, do meu filho, e graças a Deus, eu nunca ouvi, é diferente falar, pai, eu te obedeço, porque eu te amo, porque eu sei que o senhor tem o melhor para mim, porque eu sei que o senhor é o melhor pai, então, o filho de Deus, o filho de Deus, ele tem esse dever, de, obedecer a Deus, mas com prazer, porque ele entende, que Deus é um pai amoroso, um pai que abençoa, e gente, na minha, vamos dizer assim, na minha teologia, eu acredito, eu acredito, que a obediência, é a prova, de uma pessoa, que realmente confia, acredita, tem fé em Deus, como pai, porque se uma pessoa, ela realmente, é, confia em Deus, acredita em Deus, ela vai obedecer, como Abraão, quantos lembram aqui de Abraão, Abraão, é, a Bíblia fala, que ele foi o pai da fé, e por que ele foi o pai da fé, porque ele foi um homem, que sempre teve prazer, em obedecer a Deus, certa feita, Deus chega para Abraão, e fala, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra, que eu vou te mostrar, Deus não fala, para onde ele iria, Deus não fala, Deus só fala, sai da sua terra, e o que que Abraão fez, ele obedeceu, e ele é, o pai da fé, por quê? Porque ele tinha prazer, em obedecer, eu até aqui, estou me lembrando, do que Jesus disse, se me amardes, guardareis os meus, mandamentos, então, quem ama o pai, é porque, realmente, ou melhor dizendo, quem obedece ao pai, quem obedece a Jesus, é porque realmente, ama esse pai, então, o primeiro dever aqui, de um filho, é obedecer, quantos são filhos de Deus aqui? então, nós precisamos, aprender a obedecer, a Deus, e eu repito, não é porque a Bíblia manda, não é porque senão, vai ter retaliação, como alguns pensam, Deus não quer, que a gente se submeta a Ele, obedeça a Ele, por isso, não, papai do céu, quer que a gente, como filho, que nós, realmente, venhamos obedecer a Ele, porque Ele é um pai amoroso, porque Ele tem o melhor para nós, porque Ele nos ama, amém? o segundo dever, de um filho, de Deus, é honrá-lo, é honrá-lo, ah, um filho, um bom filho, ele sabe honrar o seu pai, biológico, terrestre, e um filho de Deus, ele tem prazer, em honrar o seu pai, eu quero ler um texto com você, que está em Malaquias, capítulo 1, eu quero ler só o versículo 6, a parte A, e nesse texto aqui, o próprio Deus, Ele está falando, através do profeta, olha, esse capítulo 1, esse capítulo 2, de Malaquias, é tremendo, depois, se você puder ler, fazer um devocional, você vai ver que, olha, que palavra tremenda, que são dois capítulos, assim, tremendos, que a gente precisa ler e meditar, mas aqui no versículo 6, olha o que Deus fala, através do profeta Malaquias, o filho honra o pai, e o servo o seu senhor, se eu sou pai, isso é Deus falando com o povo dele, se eu sou pai, onde está a minha honra? Deixa eu situar você dentro do texto, esse texto está dentro de um contexto, onde segundo a Bíblia, os sacerdotes, que representavam Deus, aos homens, e também representavam, os homens diante de Deus, os sacerdotes, eles estavam desprezando, eles simplesmente, estavam desonrando a Deus, aceitando, os sacrifícios, que o povo estava trazendo, com defeito, naquela, naquele tempo ainda, nós estamos no Antigo Testamento, onde o povo de Deus, trazia animais, para serem sacrificados, e esses animais, eles não poderiam ter defeitos, aliás, já era um insulto, uma desonra, uma pessoa, um filho de Deus, ali do Velho Testamento, trazer um animal com defeito, e mais desonra ainda, era o sacerdote, aceitar essas ofertas, e diz a Bíblia, que o povo, trazia os animais, aleijados, com defeitos, mutilados, e os sacerdotes, desonravam a Deus, aceitando, esses, sacrifícios, então, começa a atitude, eles estavam desprezando, Deus e Pai, agora, vamos trazer para os nossos dias, hoje, nós não precisamos mais, sacrificar animais, porque Jesus, é o Cordeiro de Deus, que morreu para tirar o pecado do mundo, mas nós podemos trazer, a Ele, sacrifício de louvor, adorando, cutuando Ele, como nós estamos fazendo, ouvindo uma palavra, para sermos edificados, e quando é que nós desonramos a Deus? Bom, por exemplo, eu estou com todo respeito, tá, eu estou falando aqui em tese, não estou querendo ofender ninguém, mas se você vem em uma igreja, e você vem com o teu celular na mão, isso aqui não é um celular, tá, mas faz de conta que é, e aí, o louvor está sendo ministrado, e você está lá, está brincando lá, na rede social, pega o celular, sai para fora, momento da palavra, você está conversando, está dando risada, o que você está fazendo? O que eu estou fazendo? Nós estamos desonrando, o nosso Pai, nós estamos desonrando, e a verdade, irmãos, é que nós podemos também honrar, e desonrar, ao nosso Pai, através de muitas maneiras, por exemplo, o nosso tempo, você sabe que o tempo é precioso, o tempo, olha, é um dos bens mais preciosos, que Deus nos dá, e você tem 24 horas, eu tenho 24 horas, a cada dia, o que nós fazemos, nesse tempo? porque se eu, como a gente aprendeu aqui, né, no Tadeu, de hoje, de sexta, eu passo o meu dia todo, eu não dou um minuto, eu não dou 10, eu não dou 15 minutos, para honrar o meu Pai, eu digo que eu amo Ele, que Ele é a pessoa mais importante, mas eu não, eu não dou tempo para Deus, eu não tenho tempo com Ele, eu não tenho tempo, para ler as escrituras, diariamente, para meditar, para tirar comunhão, para tirar, ter intimidade com Ele, eu não estou honrando Ele, com o meu tempo, olha, é incrível, até o teu dinheiro, porque tem gente, que acha que Deus, não está interessado em dinheiro, meu irmão, com todo o respeito, vamos ler a Bíblia, a Bíblia é um livro, que fala sobre dinheiro, de Gênesis, Apocalipse, não tem um livro, que não fala sobre dinheiro, não significa dizer, que, o centro, da Bíblia, do Evangelho, é dinheiro, mas, o que significa dizer, é que até com o nosso dinheiro, a gente pode honrar, ou desonrar a Deus, é por isso, que tem um versículo lá, que Paulo escreve aos Coríntios, que fala assim, quer comais, quer bebais, quer façais, qualquer coisa, fazer tudo para a glória de Deus, então, eu posso honrar a Deus, com o meu dinheiro, como? Provérbios 3, fala assim, que nós temos que honrar ao Senhor, com as primícias das nossas colheitas, honrar ao Senhor, com as primícias, dos seus frutos, da sua colheita, do seu trabalho, o que a gente entende, que são os dízimos, daquilo que Deus nos abençoa, e nós louvamos, porque, pensa numa igreja, dizimista, fiel, é essa igreja, a gente falou há pouco, no Tadeu, nove anos de igreja, toda essa estrutura, tudo que nós temos conquistado, estamos pagando o segundo terreno, para a glória de Jesus, e sabe por quê, meu irmão, aqui, que eu saiba, não tem nenhum empresário, de expressão, a gente tem micro empresários, comerciantes, mas a maioria das pessoas aqui, são cidadãos, trabalhadores, mas pensa numa igreja, que é uma igreja, ofertante, dizimista, fiel, porque nós aprendemos aqui, que dizimar, como muitos, às vezes, não entendem, dizimar, a gente não dizima aqui, porque, nós somos obrigados, nós não dizimamos, porque senão o devorador, ele vai devorar as nossas finanças, como a gente via, com todo respeito, pastores ameaçaram, você tem que dizimar, porque senão o devorador vai, eu não vejo Deus assim, nós temos aprendido, que dizimo, é uma maneira, que a gente honra a Deus, ele nos dá 100%, e a gente devolve ideias, e fala Senhor, nós queremos te honrar, nós não estamos fazendo aqui, uma marganha com o Senhor, nós não estamos comprando, a tua bênção, nós queremos apenas honrar, e entender, que tudo que nós temos, vem de ti, olha que lindo, você está honrando a Deus, e que vocês tem feito, porque essa é uma igreja próspera, porque vocês, são dizimistas fiéis, é incrível, a gente recebe pessoas aqui, que participavam de liderança, de outra igreja, que tinha problema com o dizimo, e aí a gente ensina, porque tudo é uma questão de consciência, porque Bíblia, princípio se aprende, não adianta, por que eu tenho que dizimar, tem gente que vai converter uma pessoa, a pessoa fala, estou aceitando Jesus, você tem que dizimar, para com isso meu irmão, Deus que é o coração da pessoa, o dizimo é uma consequência, se a pessoa tiver um encontro com Jesus, ela vai dizimar, você vai ensinar para ela o princípio, e ela vai entender, que é uma honra fazer isso, é o que a gente tem, vivido aqui, pessoas que as vezes falam, pastor, sinceramente, eu tenho uma dificuldade, de ser um dizimista fiel, aí a gente, uma vez por ano, a gente prega aqui sobre o dizimo, uma vez por ano, aí a gente ensina, a pessoa tem prazer, quantas pessoas já testemunharam, pastor, eu dizimo com prazer, eu tenho prazer, de pegar a décima parte, e honrar a Deus, por quê? Porque é um jeito, que a gente tem de honrar o pai, nós podemos honrar o pai, através do nosso corpo, ou desonrá-lo, por exemplo, se eu ando de uma maneira toda depravado, e eu não estou dizendo que o evangelho tem regra, que nós temos doutrina, mas a pessoa que tem o Espírito Santo, ele é filho, então ele quer honrar o pai, como diz Paulo para os gomanos, fazer do teu corpo um instrumento de honra, e não de iniquidade, então, se é o homem ou a mulher, tanto faz, ele vai procurar se vestir, de uma maneira elegante, ele não quer usar roupa depravada, se for mulher decotada, roupa curta, aí alguém fala, mas por quê? Porque você é a doutrina da tua igreja? Não, não tem nada a ver, porque eu quero honrar o Senhor, através do meu corpo, tem muita gente que fala assim, não, Deus vê o coração, é uma questão da gente conhecer as escrituras, a Bíblia fala que a gente tem que honrar a Deus, com o nosso espírito, com a nossa alma, e com o nosso corpo, honrar a Deus com a família, até comentei na manhã, teve um casal precioso, que falou, pastor, nós se espelhamos em vocês, sabe, no casamento de vocês, que maravilha, porque faz parte da nossa oração, Jesus ajuda, nós honrarmos o Senhor, através do nosso casamento, muito bonito, eu quero que as pessoas olhem para mim, não precisa nem falar nada, mas falar, poxa, esse casamento, essa família honra a Deus, fiel, o que mais? Trabalho, você pode honrar a Deus, através do seu trabalho, como assim? Ou pode desonrar, estou falando em tese, mas você pede aí, um trabalho para Deus, Senhor, abre um trabalho, eu preciso de uma promoção, e Deus te abençoa, Deus abre a porta, porque Ele é abençoador, Ele tem prazer em abençoar, aí depois a gente fala assim, Senhor, obrigado pelo trabalho, ok, estou desimando, mas daqui a pouco, a gente já não vem mais para a igreja, aí por que você não vem? Eu estou cansado, trabalhando demais, eu trabalhava no ministério, agora não dá para trabalhar, porque não dá mais para trabalhar na obra, porque eu tenho muito trabalho, o que a gente está fazendo? A gente está desonrando a Deus, ao invés de a gente honrar, com aquilo que Ele nos deu, o trabalho, nós estamos desonrando, quantos estão me entendendo? Um filho, Ele honra o Pai, e o que acontece, quando a gente honra o Pai? A gente ouve muito dentro da igreja, Deus vai me honrar, Deus vai me honrar, mas a gente nunca ouve, não, eu quero honrar a Deus, eu quero honrar a Deus, é muito raro você ouvir, alguém falando, não, eu quero honrar a Deus, mas, o que mais você ouve, não, Deus ainda vai me honrar, agora, olha esse versículo aqui, de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30, a gente falou sobre Eli, semana passada, e aqui Deus, Ele está usando um profeta, para falar para Eli, que foi alguém que não soube honrar a Deus, e Deus disse o seguinte, porque, 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 aos que me honram, honrarei, porém, os que me desprezam, serão o que a igreja? Desprezados, então, se você honra a Deus, se eu honro, se nós honramos como filhos, nós vamos ser honrados, mas, se nós os honramos, nós vamos ser desprezados, isso aqui, irmão, irmã, é a palavra de Deus, que eu estou falando para você, e uma verdade também, que eu gostaria aqui, de abrir um parênteses, que acho que se aplica muito bem, em relação a isso também, né, porque, deixa eu dizer algo para você, com todo respeito e carinho, um cristão, um filho de Deus, que não consegue honrar o teu pai, e a tua mãe biológico, né, terrestre, ele nunca vai conseguir, honrar ao pai celeste, sabia disso? O princípio é o mesmo, que João escreveu, em relação aos irmãos, que ele fala assim, olha, aquele que diz que ama a Deus, e abomina, e odeia o seu irmão, é mentiroso, se ele não consegue, amar o irmão, a quem está vendo, como que ele pode amar, a Deus, que nunca viu? Então, aqui o princípio é o mesmo, se alguém fala, não, eu sou um filho de Deus, e eu honro a Deus, eu honro com o meu corpo, com o meu trabalho, com a minha família, com o meu dinheiro, mas se eu desonro o meu pai, e minha mãe, eu sou mentiroso, porque é impossível, alguém desonrar pai e mãe, e conseguir honrar a Deus, isso é muito importante, eu disse aqui pela manhã, eu falei, né, que eu estou pregando, meio espontânea, essa palavra, claro que eu não consigo falar, o que eu falei na manhã, mas que, tem muitos filhos, que são assim, casam, não esquece que tem pai e mãe, passa a semana inteira, não vai ver o pai, não vai ver a mãe, não quer saber, se o pai está precisando, de alguma coisa, às vezes vai comendo, o pai e a mãe, nunca leva nada, pai, eu trouxe aqui, um quilo de carne, para te ajudar, na refeição, que eu vim fazer, na sua casa, tem muitos filhos, que são assim, não honra, eu até disse aqui, tem filho, que para levar o pai, para algum lugar, cobra o combustível, ah pai, tem colocado, incrível isso aí, pai precisa de um remédio, não vai, pai precisa de uma ajuda, mãe precisa de uma ajuda, não vai ver, o pai, a mãe, como está, está desonrando, eu até falei, experiência nossa, lá de casa, eu louvo a Deus, não só, mas os meus irmãos também, procuramos honrar, o nosso pai, e as vezes, eu tenho que levar o meu pai, lá em Buritama, ele faz tratamento dos olhos, as vezes meu pai fala, ei filho, pai dando trabalho para você, eu falo, trabalho pai, para mim é uma honra, e Deus me livre, eu cobrar um combustível, do meu pai, e Deus me livre, eu ir em uma farmácia, com meu pai, e deixar ele pagar um remédio, irmãos, nem sempre a gente tem dinheiro, sim ou não? mas ainda bem que a gente tem cartão de crédito, aí eu passo lá, eu falo, não, mas eu não vou, vou deixar meu pai pagar um remédio, banco, deixa eu dizer algo para você aqui, a gente consegue honrar pai e mãe, nos pequenos detalhes, e a minha esposa, não é que eu estou aqui jogando confete, ela não precisa disso não, mas pensa em uma mulher que honra, meu pai, minha mãe, uma pessoa de idade, se entrar no carro, ela vai para o banco da frente, não, vai na frente, por quê? porque ela honra, ela honra essa pessoa, tem gente com todo respeito, tem mulher que o banco do frente é dela, mas de jeito nenhum, mas ela honra, ela honra, pode ser o meu pai, minha mãe, ela não, vai lá na frente, vai na frente, na verdade, até minha mãe, a gente fazia a compra, às vezes a gente levava a mamãe para fazer compra, não, vai lá, e eu quero dizer para vocês, fazem muito piadinha de sogra, mas aprenda honrar tua sogra, teu sogro como mãe, como pai, é algo lindo, eu gosto de pedir bênção para minha sogra, ela sabe disso, eu chego lá, bênção, dona Geni, é minha sogra, tem gente que, ah, mas não, é minha sogra, eu considero ela como a minha mãe, nunca tive problema com sogra, nunca, nunca, por isso que, a gente ouve sempre piadinha de sogra, mas para mim, sogra é minha mãe, minha mãe, eu amo a minha sogra, não sei se é porque ela mora longe, né, está de brincadeira, né pastor, mas estou falando sério, eu amo, eu amo de paixão, nunca, né, 23 anos de casado, eu nunca tive uma discussão com a minha sogra, também, ela mora longe, né pastor, não, não é isso, né, todas as vezes, ela vem aqui, a gente tem um prazer mesmo, então isso aqui, quando a gente honra o nosso pai, a nossa mãe, a gente também vai honrar, a Deus, e o terceiro dever, porque os privilégios, vai ficar para outra, tá, hoje é só os deveres, para você voltar, em nome de Jesus, os convidados, o terceiro dever, de um filho de Deus, olha só, é representar bem, o seu pai, diante dos homens, isso aqui é tremendo, os mais antigos aqui, da minha idade, para cima, sabem do que eu estou falando aqui, do que eu vou falar, o meu pai, ele sempre bateu no peito, e falou assim, olha, olha, nunca, ninguém, veio fazer uma cobrança, aqui na porta de casa, alguém já ouviu isso, ouviu isso do pai, da mãe, é orgulho do meu pai, eu nunca ouvi ninguém, o pai fala, olha, na minha casa, nunca ninguém veio cobrar nada, honesto, honesto, a vida toda, eu nunca, que eu saiba, o meu pai, nunca voltou um cheque, ele nunca, sabe, o nome dele foi restrito, nada, por quê? Porque ele tinha um nome, é pobre, mas, com honra, e uma coisa, que ele sempre ensinou para nós, filho, eu nunca quero, que alguém venha na porta, cobrar alguma coisa, que vocês compraram, eles ensinou isso, eu não aprendi em igreja, eu aprendi com o meu pai, então, eu sempre tive, isso na minha mente, eu preciso representar o meu pai, aonde eu for, eu tenho crédito, não é porque eu sou cristão, você é filho do Mané, pode comprar, meu pai chama Manuel, porque eu represento o meu pai, você sabe que tem pai, que morre de desgosto, porque o pai e a mãe, são extremamente honestos, mas os filhos não representam, caloteiro, compra, mas não paga, engana todo mundo, o pai morre de desgosto, porque ele fala, é o meu filho que está representando, então, a Bíblia fala que é um dever nosso, representar o nosso pai celeste aqui na terra, olha esse texto lindo, que Jesus, ele nos deixou ali dentro do sermão, da montanha, esse texto diz assim, é Mateus 5,16, assim, brilhe a luz de vocês, diante dos homens, para que vejam as suas obras, e glorifiquem ao pai de vocês, que está nos, céus, olha só, o texto é muito claro, né, objetivo, Jesus, ele fala que, nós, olha só, nós temos que representar o nosso pai, de tal maneira, que as pessoas, que as pessoas, elas vão glorificar ao pai, ao ver as nossas obras, ou seja, as pessoas aí fora, que muitas vezes, tem muito cristão, infelizmente, né, que são, antipáticos mesmo, que fica, ah, é incrédulo, é ímpio, não sei o que, só que essas pessoas, que são preciosas, elas não vêm na igreja, você sabe por quê? Porque nós, como igreja, não representamos bem o nosso pai, o nosso comportamento, não é como o comportamento de Jesus, as nossas atitudes, não são como as atitudes de Jesus, o nosso modo de falar, não é como o de Jesus, que é o Deus encarnado, que ele foi exemplo para nós, e ele fala, Jesus fala, olha, as pessoas, os homens, eles tem que ver as obras de vocês, e glorificar o pai de vocês, o pai celeste, e é o que Deus espera, e eu quero fazer algumas perguntas para você, e claro que para mim também, como que nós temos representado o nosso pai celeste aqui, como que você representa o teu pai celeste lá no teu trabalho, como que você trata as pessoas, como amor, como Jesus tratava, como amor, com humildade, ou será que é com grosseria, fala de qualquer jeito, é grosso, é grossa, porque gente, se nós temos que representar o nosso pai, vamos lá, o nosso pai celeste é justo, sim ou não? sim ou não? então como o João escreve na sua primeira carta, se ele é justo, nós também temos que andar em justiça, eu não posso representar o meu pai como um cristão, sendo um caloteiro, comprando, e não pagando, você sabe que algumas décadas atrás, você falar que era um cristão, um protestante, um pastor, você tinha crédito, hoje, se você falar que é pastor, eu falo, problema é seu, se eu tivesse estudado, né, por quê? porque não tem mais crédito, mais crédito, a igreja está cheia de gente que compra, e não paga, é caloteiro mesmo, porque uma coisa, meu irmão, é você às vezes, é, talvez, passar por um momento de crise, um momento de enfermidade, e não deu, para pagar as contas, mas se você, é uma pessoa justa, porque você está representando o teu pai que é justo, você vai chegar, para o teu, para o teu, credor, e vai falar, olha, eu sinto muito, eu tenho um compromisso com você, eu tinha que pagar essa conta hoje, mas eu não posso, eu tive que gastar o dinheiro com remédio, mas eu vou te pagar, eu te peço perdão, eu estou envergonhado, é uma pessoa justa, não é porque ela deixou de pagar a conta, porque talvez alguns de vocês aqui, estão passando um momento difícil, mas seja justo, porque não é justo, quando eu passo por um momento difícil, e aí eu não pago a pessoa, eu não dou satisfação para a pessoa, e em contrapartida, eu estou comprando outras coisas, desnecessário, não, eu tenho que representar o meu pai, porque ele é justo, se você é um comerciante, se você é um profissional liberal, um mecânico, seja justo, você vai consertar, sei lá, a geladeira de alguém, seja justo, aquela pessoa te liga, a senhorinha, ah, minha geladeira queimou, não está funcionando, amém, então você é uma pessoa justa, aí você vai ver lá, é o fiozinho que está mal colocado lá, você sabe que tem gente, mesmo sendo cristão, aproveita, oh, esse negócio está com problema, vai lá, não é nada, a pessoa sabe disso, mecânico, eu citei cedo aqui, recentemente não, já faz um tempo, passou no Fantástico, eu não sei quantos, viu essa matéria, levaram um carro lá, numa mecânica, e fez todo o serviço que tinha que fazer, deixou o carro impecável, tal, na suspensão, aí levou lá para alinhar, e balancear, foi no final de ano, falando sobre os carros, tal, aí o cara falou, não, isso aqui tem que trocar, isso aqui tem que trocar, isso aqui está quebrado, olha só, desonestidade, o carro já tinha passado, por toda uma manutenção, tem gente que é assim, tem cristão que é assim, com todo respeito, esses dias eu fui levar o carro, eu levei o carro para lavar, e o carro veio com a direção dura, eu falei, mas que diacho é esse, lembrou, que diacho que esse carro, aí eu levei lá no Dirceu, no Nana, o Nana falou, daqui da igreja, ele falou, pastor, eu não mexo com direção hidráulica, mas tem um cara honesto, vai lá que ele vai te resolver o problema, eu falei, meu Jesus, aí eu cheguei lá, o cara falou, mas o que está acontecendo? eu falei, cara, o negócio está duro, primeira coisa que o diabo colocou na minha mente, vai lá reclamar no Lava Jato, porque o carro não estava assim, eu falei, não, eu vou ver, porque coincidiu, e aí o cara deu uma volta no meu carro, com toda boa vontade, e eu, tal, falou, pastor, nem sabe que eu sou pastor, ele falou, não meu irmão, o seu carro aqui, eu acho que o volante dele, é daquele que mexe lá, ele falou, acho que o cara foi limpar, e está pegando aqui, não, olha, pode andar, falei, quanto que é? não, não é nada, se fosse outro, talvez teria falado assim, ó, deixa o carro aí, né, aí o cara vai lá, justiça, quantos aqui, são filhos de um Deus justo, você tem que andar em justiça com as pessoas, não precisa passar ninguém para trás, para que isso, né, outra coisa, Deus ele é santo, ele é puro, sim ou não? Então a gente tem que andar em santidade, e santidade não é legalidade, não é formalismo, é santidade, então eu quero manifestar a pureza, a santidade de Deus, através da minha vida, através dos meus atos, através da minha palavra, através dos meus olhos, quando eu estiver sozinho, eu não quero sujar os meus olhos com pornografia, com prostituição, eu não quero, por que que eu quero isso? Eu não quero adulterar, eu não quero trair a minha mulher, eu não quero, por quê? Porque eu sou filho de Deus, o meu dever é representar ele aqui, ele é santo, eu preciso ser santo, Deus é amoroso sim ou não? Tenho que andar em amor com as pessoas, se você ler depois na tua Bíblia, às vezes eu tenho que puxar aqui, até chegar, Efésios 5.1, a Bíblia fala, sede pois imitadores de Deus, como filhos amados, e no versículo 2 fala assim, andar em amor, então se você serve um Deus que é amoroso, então ama as pessoas, saiba falar com as pessoas, para que esse negócio, ah, eu sou assim mesmo, é que eu sou grosso, você não é grosso, você é imagem e semelhança de Deus, você é filho de Deus, e você representa um Deus de amor, ele trata você com amor, trata as pessoas com amor, trata as pessoas com amor, não é toda vez que a gente vai conseguir, a gente fala assim ou não, e quando você fala, pede perdão, fala, olha eu te tratei com falta de amor, Deus perdoa assim ou não, então ele é perdoador, a gente tem que perdoar, eu estou representando o meu pai, é meu dever, eu disse pela manhã também aqui, tem gente que, meus filhos mesmo falam, pai e mãe, eu não sei como vocês conseguem, as pessoas pisam, e as pessoas fazem tantas coisas, ontem acho que eu falei isso para um irmão aqui, e falei, cara, já terminou o culto, deu um abração ao meu irmão, falei, meu irmão, e aí tudo bem, não está nada bem, a palavra eu não gostei, desse jeito, desse jeito, mas eu amo, e daí, porque, eu vou ficar com o quê, eu vou ficar magoadinho com ele, eu não tenho esse direito, eu peco todo dia, eu erro todo dia, e o meu pai me perdoa todo dia, e eu represento ele, eu tenho que perdoar as pessoas, e eu quero encerrar aqui, que o nosso tempo já se foi, o nosso pai, ele se manifestou através de Jesus, muito humilde, eu não vou ter tempo aqui para ler os textos, até que eu lido pela manhã, hoje eu estou mais pirata, estou falando mais, acho que eu estou na unção do Tadel ainda, da reposição aqui, mas Jesus era muito humilde, ele andava em humildade, ele curava as pessoas, não era como a gente, que quando faz, vai ajudar o mendigo lá, aí a gente ajuda, vamos tirar uma foto agora, rede social, vai lá, tudo lá, para a gente, para todo mundo ver que eu ajudei, Jesus não era assim, Jesus curava as pessoas, falou, não fala para ninguém não, fala para ninguém não, e ele ensinou para nós, falou, quando você der uma esmola, não sabe a tua mão direita, o que fez a esquerda, porque Jesus era humilde, e nós como filhos de Deus, temos que ser humilde, a humildade é a queda, do eu, 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 que eu nada, nós não somos nada, e eu quero encerrar aqui, até citei cedo, o texto de Efésios 2, a partir do versículo 5, que é aquele canto lindo de Paulo, sobre a humildade de Cristo, e que fala que nós também temos que ser humilde, e é muito lindo o texto, porque Paulo fala assim, para nós igreja, que de sorte que haja em nós, o mesmo sentimento que houve também em Cristo, Jesus, que sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação, o ser igual a Deus, mas a si mesmo, ele se esvaziou, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e sendo achado na forma de homem, o que que ele fez? Humilhou-se a si mesmo, ninguém humilhou Jesus, ele era o Deus encarnado, ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu nome, que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre, todos os joelhos que estão nos céus, na terra, e debaixo da terra, e que toda língua confesse, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, e você sabe porquê? porque Jesus, ele representou muito bem o Pai aqui, e nós também temos que representar, são alguns deveres, de um filho de Deus, nós temos filhos de Deus aqui nessa noite, gostaria que você se colocasse, esse aqui.